Eu vou conversar agora com o secretário de governo de Goiânia, o Michel Magu, que vai trazer mais detalhes para a gente do que está em vigor agora. Secretário, bom dia, obrigada por atender a esse nosso chamado. O senhor, inclusive, já sem máscara, está no local aberto. Tem algumas especificações de, por exemplo, locais fechados, alguns também, o uso da máscara está liberado? Bom dia, Manuela, bom dia a todos os nossos espectadores do Bom Dia Goiás no Ar, e também ao Cléber, que está aqui nos acompanhando, aqui no nosso Câmara. É um prazer poder falar. Com certeza, as especificações são que qualquer lugar fechado tem que continuar com máscara, inclusive também as pessoas que têm comodidades, doenças imunológicas, estão com sintomas gripais, têm que continuar usando máscara. No caso, eu hoje estou num espaço aberto, em praça ou na frente da nossa prefeitura, é permitido ficar sem máscara, claro, é opcional. Quem quiser continuar usando, pode continuar usando. Mas os dados epidemiológicos, estadísticos, nos permitem hoje a flexibilização. E nós sabemos, por dados, inclusive estudos de vários institutos, inclusive da Varsóvia, por exemplo, que 1% da transmissibilidade do Covid é dada em ambientes abertos. Por isso, o prefeito Rogério Cruz compreende que é um momento da gente poder flexibilizar junto com a Câmara Municipal de Goiânia, que ontem também trouxe o autógrafo de lei da Câmara, que foi construído junto ao Paço e o Poder Legislativo. Secretário, então só para a gente reforçar, porque por mais que a gente explique, muita gente ainda fica com dúvida e o nosso papel aqui é deixar tudo muito claro para o telespectador. Escola, academia, porque tem muita gente que reclama, mas ainda tem que usar. Eu vou poder correr sem máscara? Se for fechar, não pode. Tem que ser com máscara. Exatamente. Nós temos as quatro paredes, um ambiente fechado. Quando a gente fala fechado, pode ser bar, academia, escolas. Dando mais exemplos, sendo mais específico. Qualquer lugar onde tenha, vamos dizer, os quatro cantos das paredes fechadas, com certeza ele considera um lugar fechado. E aí deverá usar a máscara na sua locomoção, na sua permanência, porque nós ainda continuamos em pandemia, mas estamos em caminho à normalidade e um passo importante agora para essa flexibilização e a gente conseguir, de fato, ter as nossas vidas voltando à rotina e à convivência social da melhor forma possível. Secretário, por exemplo, um lugar como a feira, tem feiras que são realizadas, tem a feira, por exemplo, o Cepal do Setor Sul, ou o CEASA, que é bem aberto e tudo, também são considerados lugares abertos, não tem aquelas paredes com janelas, então são considerados lugares abertos. Pode ficar sem máscara, por exemplo, estádio, pode ser sem máscara. Exatamente. Tá. Com certeza, quem não tiver problemas imunológicos, quem também já foi vacinado, que consta isso também, a gente tem essa consciência e essa importância que quem pode ficar sem máscara hoje é quem já foi vacinado. Porque o decreto ainda tem essa limitação, quem não se vacinou tem que continuar usando máscara. Exatamente, até mesmo pela própria segurança. E a questão da distância, né, que antes era de dois metros, depois passou para um metro e meio, não é exigido mais essa distância de um metro e meio, não tem essa necessidade mais? Não, exatamente, o decreto que foi publicado nessa semana, inclusive também, já não limita e permite um espaçamento maior, 80%, ontem também a gente já viu nos estádios de futebol, essa abertura, essa possibilidade também de não compartilhar mais o distanciamento, o distanciamento também, nesse momento, já foi flexibilizado. Terminal de ônibus, secretário, porque dentro do ônibus a gente sabe que é fechado, e aliás, muito abafado, tem que estar de máscara. Mas o terminal, que é um local com o teto mais levantado, não tem parede, terminal de ônibus precisa? No terminal, não necessariamente, mas na subida do ônibus, com certeza, vai precisar, porque é um local totalmente fechado, onde existe a possibilidade de ter esse contato mais próximo. Então, no terminal, com certeza, a opção da pessoa não usar máscara, mas também quem se sentir mais seguro com a máscara pode continuar, mas hoje, a partir desse decreto, é um lugar aberto, que é permitido a não disponibilização da máscara. Tá bom, só para a gente finalizar, fim de semana tem muita feira livre em Goiânia, nós temos... O fone caiu, agora voltou, vamos lá. Só para a gente finalizar, temos Feira RIP, começando hoje, aí nós temos várias outras feiras especiais que acontecem em Goiânia, também durante a semana, mas principalmente fim de semana. Em Feira, também tudo certo, pode ficar sem. Exatamente, Manuela, em Feira é aberto, é permitido, as pessoas poderão circular sem máscara, quem acreditar que chegou o seu momento para poder trabalhar e também quem for fazer as compras poderá ver esse novo... o novo momento da cidade. Isso aí também temos que agradecer a todos, a comunidade goianiense, goiana, ao setor produtivo, ao poder público e a comunicação, junto também com a Câmara Municipal, desse trabalho em conjunto que nos permite hoje estar nesse momento de flexibilização e volta ao normal, sempre lembrando a sensibilidade do nosso prefeito Rogério Cruz. É muito importante a gente reforçar que a gente conseguiu chegar a esse ponto por causa da vacina, né? Então, muitos pais ficam angustiados pensando que dia que os filhos vão poder voltar a estudar sem máscara, quando a gente tiver pelo menos um percentual maior e mais seguro de crianças vacinadas. E aí sim a gente vai conseguir ter um pouco mais de tranquilidade, até mesmo daqui a um dia tirar a máscara em local fechado. Mas já estamos caminhando, para quem não via luz no fim do túnel, no ano passado, uma época dessa, a gente estava começando uma nova onda, era desesperador. Agora a gente já está enxergando uma luz enorme no fim do túnel. Secretário, muitíssimo obrigada por atender ao nosso chamado aqui, obrigada pelas orientações. Às vezes a gente fica falando um pouquinho, reforçando, insistindo e perguntando, ah, mas feira é aberta, Manuela. Mas é porque quem vai fica na dúvida, né? Às vezes é muito cheia, é muita gente, será que pode, será que não pode? Então a gente esclarece tudo aqui para o telespectador.